Olá pessoal, tudo certo? Então você é um empreendedor? Você presta serviço? Você visita clientes? Os clientes visitam o seu espaço? Você precisa de uma ferramenta para controlar o seu agendamento? É isso que eu vou mostrar hoje. Então eu já criei aqui ó a ferramenta, estamos numa fanpage, no facebook, você cria sua fanpage, vai ter aqui ó, vamos mostrar como é que funciona? Então vamos aqui ó, só para testar rapidinho o botão, aqui ó, agendamento, então testa o botão, o que acontece ó, vem aqui, meu serviço de hospedagem, a pessoa quer marcar uma hora para conversar. Quero conversar sobre meu site. Então esse aqui é o meu cliente visitando a minha página, beleza? Então tá aqui ó, eu marquei, aí eu faço um reload na página, agora sou eu no lado administrativo, venho aqui, appointment, ela tem um numerozinho, um novo, tem request, tem aqui ó, tomorrow, ah, ah, esse cliente aqui, mó gente boa, mó lindo, mó, deus das galáxias quer uma calma reunião. Vamos ver aqui ó, quero conversar sobre o site sem problema nenhum. Approve, você pode colocar aqui ó, bora! Então, maravilha! Como é que eu faço? Calendar, e aí vai tá agendado bonitinho. É, como eu posso dizer, aquela coisa não é super. Ó, tem alguns marcados aqui, por lentidão do Facebook vai demorar um pouco. Aqui ó, quem que é esse aqui? Esse aqui estou recebendo, ó. Estranho esse negócio de eu falando comigo mesmo, né? Bora! Aqui ó, confirmado, opa! O conteúdo animal está disponível. Bele! Bora! Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Facebook, agora sou eu o prestador de serviço, seja fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, doceiros, tem também quem é quem trabalha com imóveis, corretor de imóveis para marcar com os clientes e tal. Então, aqui ó, vamos aqui na minha página ó, Facebook conteúdo animal. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar como é que faz. A gente vai aqui deletar o agendamento. Vocês podem ficar tranquilos que os agendamentos não são perdidos, só o botão. Então, você está aqui na sua página. Você vai ter aqui ó, add a button. Você vai escolher o que? Make a booking with you. Book now. Vem aqui, indexed. Escolher esse aqui ó, appointments on Facebook. Next. Next. Aqui você vai dizer quais dias você está disponível. Por exemplo, aqui ó, terças e quintas e sábados. Por exemplo, eu tenho segunda, quarta e sexta para marcar com os meus clientes, possíveis clientes. Terça, quinta e sábado eu não não estou disponível para agendamento porque eu pego os projetos de segunda, quarta e sexta e pego terça, quinta e sábado para executá-los. Tudo bem? Pode aqui marcar do jeito que você quiser. Next. Next. Aqui ó, appointment approval. Então, é aquele esquema da pessoa pedir ó, posso falar com você dez horas da manhã? E ela vinha para o escritório e falou, pô, dez horas da manhã, não te avisei nada. Com esse on, a pessoa vai receber se for aprovado. Se eu tiver disponível no horário. Aqui, eu quero controlar com cedo. Pode, a pessoa pode pedir o agendamento com você. Ah, qual que é o mais cedo que ela pode? Colocar aqui, oito. Oito vai. Vamos lá, sincronizar com o Google Calendar. Google Calendar. Para quem usa Google Calendar. Aí você escolhe qual... Tem um monte aqui, nossa. Então, aqui ó. Appointment start time. Olha lá, de quinze em quinze minutos. Viu? Nove, nove, quinze. Nove, meia. De meia em meia hora. O que vocês têm que lembrar é que esse tempo tem que ser maior do que você marcou no serviço que a gente vai mostrar aqui na frente. Vai de next. Next. Se você não tem um serviço, você pode criar um serviço. Por exemplo, aqui. Pode ser... Hospedagem de loja virtual. Price. Pode colocar... Sendoletas. Reunião. De pauta para loja. O tempo. Vamos lá, quarenta e cinco minutos. Extra time. Show service. Você pode colocar uma imagenzinha. Save. Então, a pessoa pode... Hospedagem de loja. Hospedagem de website. Tá? Done. Agora tem aquela toda lentezão que todo mundo conhece do Facebook. You are almost. Você pode tanto receber chamadas como fazer aqui, ó. Você pode... Alguém te liga. Oi. Pode ser... Você pode marcar na terça-feira. Em tal horário. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. O... 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 O negócio que eu marquei, ó. Então... Tá aqui no horário, ó. Na agenda. Amanhã. Que demora um pouco pra acontecer. Mas a pessoa pode ligar. Oi. Você tem... Quinta-feira, dia 30? Tenho. Quinta-feira, dia 30. Quinta-feira. É meio-dia. Vamos almoçar. Almoço com a trova. Carol. Certo. Pode ser tanto por profissional como pode ser com o pessoal. sua agenda, ou vamos lá fazer de novo, você viu que eu deletei o botão book now, eu preciso testar coleguinha, aqui test button, ou seja, para você ver se está funcionando, aí você vai lá e altera os parâmetros e sempre testa, 45 minutos eu quero vir aqui, qual que é o horário que eu quero, tem todos os horários aqui, sexta-feira, lembra quinta-feira, aqui ó, business not open, disclose on select date, please book in another day, fechou? Ah, eu quero as 10 da manhã, e aí vai ser o mesmo esquema né, aqui vai ser, um, cinco, 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 um, dois, três, quatro, acho que aqui vale, não vale? Não, bom, eu já mostrei direitinho para vocês, um, oito números, um número noto valid, bom, isso aqui vai, vamos lá colocar de novo, então para você que trabalha com taxidog, para você que trabalha com corte de cabelo, manicura, saúde e beleza, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, você agendar, você trabalha com coaching, então você quer agendar, então você pode tanto usar essa ferramenta, aí você pode falar aos clientes, se vocês precisarem de alguma coisa urgente, pessoal que trabalha com aulas de equitação, aulas de natação, agendamento de, pessoal que trabalha com alimentação, aluguel de imóveis, para eventos, pode usar isso, mas a minha dica é testa, para ver se as pessoas conseguem fazer um agendamento como você imagina, eu testei algumas vezes aí, e deu aquele mesmo com segundo, quarto e sexta disponível, não funcionou, porque eu coloquei, então o tempo do seu serviço tem que ser menor do que o horário mínimo de agendamento, por exemplo, o agendamento aqui é de hora em hora, isso significa que eu não posso ter um serviço de duas horas, ele não vai deixar fazer um agendamento, coisa do Facebook, mas de hora em hora vai funcionar super bem, ficou dúvidas, comentários, aproveita aqui à direita e se inscreva no canal, e é isso, até o próximo vídeo!